Música Na enchente o prejuízo ficou em torno de 165 milhões 251 mil e 357 reais Foram distribuídas 15 mil cestas básicas, 30 mil litros de leite, 230 mil litros de água 8 mil e 900 colchões, 14 mil kits de produtos de limpeza e higiene pessoal Cerca de 100 mil peças de roupa, 820 cobertores, 464 travesseiros, 902 roupas de cama e 10 mil pares entregues de sapatos Os postos de saúde também ajudaram a população Olha, nós temos um trabalho muito bom de atendimento às pessoas que foram vítimas da enxurrada Fizemos um trabalho, inclusive ele está sendo considerado referência nacional De atendimento a todas as pessoas que tiveram envolvimento, que pudessem ter desenvolvido a situação do estresse pós-traumático Com atendimento individual, foram em torno de 3 mil pessoas atendidas Entendimento individual, atendimento de grupo E essas pessoas hoje já estão tendo alta dos grupos que elas fizeram E estão nos dando um retorno extremamente importante desse atendimento que nós fizemos Para que a gente pudesse recuperar não só a questão física, como a questão da sanidade mental Dessas pessoas que sofreram esse estresse, essa situação de vida complicada Sobre os recursos, até agora foram liberados 6 milhões de reais, 60% do anunciado Através do Ministério da Integração Nacional para a Recuperação de Pontes Falta ainda a liberação de 4 milhões O que acontecerá após a prestação de contas dos 60% já possibilitados 2 milhões e 400 mil reais para despesas de custeio Com locação de maquinários, aquisição de colchões, prestação de serviços, aluguéis, combustíveis e peças Iscensão do IPTU e taxas, madeiras e outras despesas A defesa civil do município, quando fomos contactados pela ocorrência que estava havendo na cabeceira do Rio São Lourenço Imediatamente nos deslocamos em contato com a Brigada Militar, com o nosso capitão Daniel E buscamos trabalhar juntamente com o carro de som nosso aqui do município Para avisar a nossa comunidade do que poderia acontecer E o que veio a acontecer no dia 10 de março E aí em seguida buscamos também trabalhar com a defesa civil do estado Buscando recursos para o salvamento, o imediato salvamento das pessoas E da recuperação das vidas dessas pessoas E num segundo passo começamos a trabalhar montando o SOS São Lourenço Onde buscávamos donativos para amenizar o sofrimento dessas pessoas E num terceiro passo trabalhamos muito forte na questão de fazer o nosso avadan O nosso levantamento dos prejuízos para encaminhar ao governo do estado e ao governo federal E termos o reconhecimento do decreto de calamidade pública pelo estado e pela união Para que pudéssemos acessar os recursos para a recuperação do nosso município Então esse foi um trabalho que a gente fez incansável Tendo como primeiro passo a vida das pessoas E depois o segundo passo a recuperação de São Lourenço Através dos levantamentos feitos para buscar esses recursos Nós a partir daquele acontecimento do dia 10 de março aqui na prefeitura E toda a população de São Lourenço na verdade se uniu numa grande corrente Num grande esforço Um esforço que partiu muito da nossa injeção de ânimo na comunidade E o processo histórico que tem essa comunidade de se organizar, de trabalhar Nós trabalhamos acima de tudo para superar aquele acontecimento Trabalhando a autoestima das pessoas, envolvendo a comunidade Trabalhando o lado psicológico das pessoas E trabalhamos muito fazendo projetos Buscando recursos para São Lourenço Para que a gente pudesse fazer as obras E com essas obras recuperar o que se perdeu E também prestar todo o auxílio a essa população que foi atingida Nós chegamos ao final de 2011 com uma cidade toda em obras Todos aqueles instrumentos públicos que foram atingidos com a enchente Eles estão em plena recuperação São pontes, são casas novas sendo feitas São a praia nossa que estava muito estragada Foi muito destruída em plena recuperação Já indo para a parte do meio das obras para o seu final As margens do nosso rio São Lourenço Estamos implantando um distrito industrial em São Lourenço do Sul Conseguimos uma linha de crédito para as empresas Para que elas possam, com juros extremamente subsidiados Se recuperar e ampliar os seus negócios Então a população chegou nesse final de 2011 Com essa autoestima elevada E a cidade em pleno processo de recuperação Acredito que quando nós fecharmos um ano do evento Nós vamos ter completamente superado o acontecimento 10 de março É muito bom ver que São Lourenço do Sul Está conseguindo se reerguer com muita dignidade E está aí podendo oferecer aos veranistas um ótimo verão Bom, Zona Sul fica por aqui Esperamos que vocês tenham gostado Semana que vem eu estou de volta Ótimo final de semana Tchau, tchau 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 Tchau